Felipe Cedes, se é sucesso, toca aqui. Eu falo que sou MC o maluqueiro, favelado, bem trajado, bolso com dinheiro, tô fumando águas com os parceiros, nós é atividade menor de comunidade, se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro, de glock na cinta e jacaré no peito, eu tô levando a vida desse jeito, mas os pinto nós é guito, vivo nos caminhos estreitos, eu de quem nasci pros coxinha que eu sou suspeito e que se fuda, brota aqui, brota a cara aqui, Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi, nós só vem tipo de coisa que só sabe que é daqui, os menor que é se revoltado, contra o estado, depois quer passar na mídia como se nós fosse errado, e seu sistema é de safado, na carta pro meu lado, e que se fuda, sai do chão e solta os praé, fuga nos bota, brota, 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 Na zona leste sempre é nóis que tá, eu tô no meio que tá, o fuga nos bota, brota, 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 br Tô no piano de vida louca, tô de muletom e touca Acabo meu plantão na boca, vou pro baile curtir Destino é casinha, meu salve nas novinha Se trombar com os coxinhos, eu falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando, é com os parceiro Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock, nascente, jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito, mas espírito Nós é gueto, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos, eu sou suspeito E que se foda, bota aqui, bota a cara aqui O cis não aguenta tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui O menor cresce revoltado, contra o estádio Depois quer passar na mídia, como se nós fosse errado E seu sistema é de safado, afeta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra É fuga, nos bota aqui, miota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal Eu tô no meio que tal E o riapãozinho da cachoeira Fica fina grana, fica fina grana Na minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseu Felipe Cedês Se é sucesso Se é sucesso Coloca aqui Mais um sucesso no Brasil Japãozinho Amor do Pichê Deus na frente Desde quando você se foi Que dó é demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então aí eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor volte pra mim Oh, oh, oh Princesa Por favor volte pra mim Oh, oh Já não aguento a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Da vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria Mas aí eu volto A dizer amor E eu digo assim Princesa Por favor volte pra mim Te amo meu Princesa Por favor volte pra mim Oh, oh Eu te amo meu amor Essa vai pra todas as princesas do Brasil MC Marcinho Giafãozinho Ramonubit Desde quando você se foi Que dó é demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução É você voltar E nós dois juntos Nos amarem Nos amarem Então aí eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Princesa Por favor volte pra mim Princesa Por favor volte pra mim Já não aguento a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Da vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Eu nunca esqueceria Mas aí eu volto A dizer amor E eu digo assim Princesa Por favor volte pra mim Te amo meu princesa Por favor volte pra mim Por favor volte pra mim Te amo meu princesa Por favor volte pra mim Felipe Cedez Se é sucesso Toca aqui Ela é da cidade Tudo a patricinha Cheia de frescura Mas é uma delicinha Eu sou do sertão Bruto que nem morão Mato tu vaqueiro Mas tem um coração Que se apaixonou Bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de raqueirão Não combina com dela não E se ela provar Da pegada que o raqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem 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 O Queijo Para Luquinhos O Rei do Repertoio da irmã Eu sou do sertão Bruto que nem morão Mato tu vaqueiro Mas tem o coração que se apaixonou mesmo assim E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de raqueirão não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o raqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o raqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o raqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela vai me chamar de meu benzinho Para simbora minha vaqueirinha Eu sou o carro do interior Simbora minha vaqueirã Eu na pegada do Riafão Daquele jeito Ramonubich Esse barulho parceiro tá Se eu chope caco aqui na granada Meu brother Quando ela chega balança Estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro No meio da multidão Quando ela chega balança Estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro No meio da multidão Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem caladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem caladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante Quero dançar com você Esquitim-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou-lou- Felipe Cedês Se é sucesso, toca aqui Essa vai tocar nos paredes do meu Brasil, do meu Nordeste Olha só Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não lhe magoou o meu coração Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não lhe magoou o meu coração Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Dudu, dudu, ai meu dudu, meu dudu Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Dudu, 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 agora dudu Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Amar Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Du-du-du-du, ai meu du-du, meu du-du Du-du-du-du, ai meu du-du, meu du-du Simbora, Dudu! Oi! Tchau! É você da castigura, meu patrão É você empacado, paredão Simbora! Felipe Cedrez, se é sucesso Eu quero ficar com você Quero ser a tua paixão Tudo só você não vê Pagoou o meu coração Eu quero ficar com você Quero ser a tua paixão Tudo só você não vê Pagoou o meu coração Du-du-du-du-du-du, ai meu du-du, meu du-du Du-du-du-du-du, ai meu du-du Du-du-du-du-du, ai meu du-du, meu du-du Du-du-du-du-du, sembora, Dudu! Um amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Dudu, dudu, ai meu dudu, meu dudu Dudu, dudu, ai meu dudu, meu dudu Simbora, Dudu! Oi! Tchau! É a pausinha da cachoeira, meu patrão É a pausinha pra tocar no paredão Simbora! Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, entretumou meu juízo E aqui tu insistiu tanto, hoje é o dia do fico Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fico O rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e solteiro O rio fico bebo, fico liso e solteiro Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fico Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fico O rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e solteiro O rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e solteiro O rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e solteiro O rio fico bebo, fico sem dinheiro Gosto com as rapariga, fico liso e solteiro De amor, que coisa absurda Subiu a temperatura, ele é uma loucura Quando ela joga, a rapa sem sentimento Rebolando, eu não aguento, coisa linda de se ver Tô gamado em você, palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta, tu macete, palmadinha Ela não gosta de romance, ela só quer cachorra É hoje que tu senta, tu macete, palmadinha Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta, tu macete, palmadinha Ela não gosta de romance, só quer cachorradinha É hoje que tu senta, tu macete, palmadinha E amor, que coisa absurda Subiu a temperatura, ele é uma loucura Quando ela joga, a rapa sem sentimento Rebolando, eu não aguento, coisa linda de se ver Tô gamado em você, palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta, tu macete, palmadinha Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta, tu macete, palmadinha Quer pôs aí, meu cachorro? O bravo dos paredes Vai descendo e trabalhando Acorda pra tomar gagal, menino Cheguei no bar, já vesti aquela novinha Carinha de goste, carinha de goste Carinha de goste, querendo seduzir Carinha de goste, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho, pra cá Cheguei no bar, já vesti aquela novinha Carinha de goste, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho, pra cá Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente No barrigão, hoje ela vai rebolar Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Cheguei no bar, já vesti aquela novinha Carinha de goste, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho, pra cá Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente No barrigão, hoje ela vai rebolar Cessa mala, cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Cessa mala, cessa mala, cessa mala Tô daqui Japãozinho Japãozinho vai mandar pirar seu psicológico Imagina o bumbum dela movida, controle remoto O poder do bumbum dela na palma da sua mão Vou te ensinar comando pra pirar seu cabeça O comando do bumbum dela pra começar a mexer O comando do bumbum dela pra começar a mexer Mexer, 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 mexer O comando do bumbum dela pra começar a sentar Senta, senta, vai Senta, senta, vai, caralho Felipe Cedês Se é sucesso, eu tô aqui